Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo muito legal, muito legal mesmo, pra mim ele foi inspirado no, talvez tenha sido criado até antes, mas o Flappy Bird, todo mundo conhece o Flappy Bird E ele é mais ou menos o mesmo estilo, só que muito mais elaborado, com certeza Então vamos com a Jetpack, Jetpack Joyride, esse ícone aqui, clicou lá, buscou ele tá entre os mais baixados Jet, Jet, opa, Jetpack Joyride Vamos lá Ele tem aqui 44 megas, certo? Eu gostei muito desse jogo, achei bem interessante, vários cenários, gráfico bem legal, bem divertido Conforme você vai navegando, ele vai mostrando, vai matando as pessoas em barra, os robôzinhos em barra, tem quase 50 milhões de downloads E a média dele aqui tá 4.4, uma média bem alta, então clicou em salário, aceitar Vou levar esse ícone aqui, clicou, vai abrir o jogo Half Brick Half Brick É a produtora de jogo Vamos lá, Smashing High Cores E bom, vamos falar um pouco do jogo então Ele é o sucesso na Apple Store, na Play Store, certo? E é bem simples, você entrou nele, do jeito que você já clicou ele já sai de aço, sai estourando tudo Pulou Ó, como eu falei, Flap Bird galera, ó Você tem que pegar as moedas, ó, sai disso aqui Pô, e como todos os jogos Você tem que pegar as moedas e tal, e depois você tem uma lojinha aqui, você pode comprar as coisas, né? Ó Pô, olha que massa Não peguei o negócio, ó Putz Você não pode bater nos fogos ali Putz, pegou certinho E então, é isso que é o mais difícil pelo que eu vi ali, ó Vem esses mísseis aí que fica complicado mesmo Mas ó, que joguinho divertido galera Com certeza que vocês vão gostar Deixa eu só fazer um teste aqui, batendo esses robôzinhos do chão, o que vai acontecer? Vamos bater neles aqui, ó É, pelo que eu vi não acontece nada Vamos ver até onde conseguiu nesse aqui Depois eu vou dar umas dicas pra vocês, apresentar melhor o jogo Ih, não peguei de novo o negócio Ah, ele tem uma setinha que aparece aqui, você viu, né? Quando dá esse alarme Ih, fez o negócio Dá esse alarme, ele aparece de onde vai vir o início Ó, ó, ó Lá embaixo Ah, não Putz Pô, mas achei É um dos melhores joguinhos aí que eu baixei nos últimos tempos Eu tenho esse esquema de Ó, ganhei Ganhei um poderzinho aqui Comandinho, ó Outro cenário Ah, jogou mais longe 833 metros Missão High fives 10 em 1 game Reach 550 milhões de dados Collect Ah, tem que andar 500 semestre sem pegar nenhuma estrelinha, né? Collect 5 veículos 2, 2 pra ir Destash Destash Play a game Vamos Destash Ó, tá vendo? Você pode comprar, mano E hoje eu te pego Eu tenho 364 Só moedas Então, ó Você tem que saber aproveitar, hein, galera Você tem que saber aproveitar a sua grana Pelo que eu vi aqui Então você tem que, pô Jogar bastante Mesmo pra conseguir comprar alguma coisa E... Bom É isso aí, galera Pô, esse joguinho aqui é um dos melhores aí que eu tô Joguei aí Você pode personalizar seu Seu joyride aí Seu jetpack Se tem o sistema de ficha Que você vai pegando Pegando as fichas E vai ganhando E depois você pode comprar as coisas, né? Então o sistema de sorteio Como eu mostrei aí Ganhei um negócio de bomba Tem sete veículos, galera Sete veículos Uma moto O teletransporte O stomper Que é aquele que eu peguei lá Tipo de um sapo Você vai pulando O bird Que é o pássaro Que você vai Movimentando ele Conforme você vai clicando na tela O gravity suite Que é Um tipo um robozinho Que vai com tudo mesmo É... O dragão Que é bem legal também o gráfico E o Wave Rider Só que eu ouvi falar Que esse é um jet ski Que ele parece Só tem na versão paga, né? Essa aqui é a versão gratuita, galera Então, ó Se você tiver algumas dicas aí Comente aí Fala que nível você está Quantos metros você já conseguiu andar E... Vamos ver aí Quem consegue chegar mais longe Esse joguinho Que eu achei bem legal mesmo Vários cenários, ó O joguinho aqui O gráfico é bem divertido É um gráfico muito elaborado Mas é Bem bonito Ó Outro veículo Ele sai da... Muda gravidade Muda gravidade Pô Depois que você gostou do jogo Clique em gostei aí No vídeo, hein, galera Não se esqueça Se inscreva no canal Que esse joguinho Pô É uma dica muito legal Aí pra você mesmo Com certeza Que você vai gostar desse jogo Nossa Parece que vai ficar difícil Bem difícil Ah, essa aqui é o teletransporte Nossa Passei vários apuros aqui Pô, olha Que legal o joguinho, né Puta, pegou Bom, esse aqui Acho que é a vez Que eu venho mais forte Já era Perdi o jetpack Porra Ganhei duas vezes aí Se eu não me engano Next Ganhei de novo Pum Pô, olha o quanto eu juntei Dessa vez aí Mais dois mil metros Aí sim Três estrelinhas Level up Pô Dá um gostei no vídeo aí E se inscreva no canal Que esse joguinho Realmente é muito legal Ó Muito bem desenvolvido Eu gostei muito mesmo É isso aí galera Valeu